Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se levar 3 sai quanto? Tem joguinho de PS3 também a 3x10 O de pratiquinha Ah, sim, entendeu Os de capinha, né? Beleza, os joguinhos de PS3 tem de futebol ventão e os outros tem de 30 Porque assim depende do jogo, né? Tem umas fitas também E essa fita aqui do M4? A 1.80 é japonesa, eu tô pedindo 50 Porque não esquece também, é japonesa, eu tô pedindo 70 E a ultra com a fitinha pirata, eu tô pedindo 50 Beleza Olha os brinquedinhos aqui, galera, o preço é variado É a partir de quantos brinquedinhos? O brinquedinho 1 é 3, 2x5, com exceção do Mario e Dragon Ball Z E Dragon Ball Z, né galera? Olha o Pac-Man aí, ó Show de bola, hein? Deixa eu pegar aqui Olha aí, galera, olha 50, ó Mas tá bonito, hein? Show lá Olha aí, galera, ó Vou pegar aqui com ela aqui, ó 7 reais 7 reais Olha aí, galera, ó Fantocista aí, ó Completinha Tudo bem embaladinha Show de bola, hein? Olha o M4 completinho também, ó 300 Atari, ó Completinho também, ó 380 Meguinho, 180 E o Play 2 tá quanto na caixa? 280 Quanto? 280 Meguinho também, 220 É, mas dá pra dar uma quebrada 150, dá pra dar uma quebrada, né? Olha aí, galera, o que é do canal, vem aqui e dá um desconto também, viu? Ó, o máximo 120, ó Completinho também, controle Tem joguinhos também, ó Super Nintendo Eles são originais ou paralelos? Não Jogos Paralelos, né? Ah, tá aí Top Gear, ó 60 Andy Hurners também, ó 60 Juiz Dredd também, ó Juiz Dredd, ó Satên Danitusa 50 Esportes Tasmania também, ó 50, ó Muita coisa com a marquinha do Corintiano, galera Aqui na Vila Amara, domingo Só colar, ó SDS Topzera 150 Tá bonitão Play 1, ó Dez jogos Completinho Tá lendo tudo Controle original, controle paralelo 170 E ainda vai com memory card, ó Aí, ó Ainda vai com memory card, 170 Dez jogos, ó O preço tá bom, hein? Aí tem uns joguinhos aqui que tá muito separado Tem até de Dreamcast hoje, ó Aí, ó Saturn Olha, agora ele já tá vendendo uns jogos já da hora, ó Saturno também Dreamcast Difícil é achar na feira Esses daqui tá quanto? Joguinhos faz 3, cara 3 reais cada, galera, ó Jogo de Saturno também, ó Jogo de Play 1 também Olha aí Vertical Unicrider Top, hein, meu Vale muita pena agora O preço aqui tá bom Aí, galera, ó O bonequinho aqui do Star Wars 50, ó Top, hein E esse bate? 35 35 35, ó Show de bola também Do Shrek? 10 Dezão Tem outro bonequinho também, galera Cavaleiros também 1 é 5, 3 por 10 A gente não dá pra passar do meu clico ainda não Show de bola Olha aí, ó Olha aí Completinho Valeu Valeu Prepara o cu que eu quero levar Prepara o cu Só que tá Amendado 200, né? Você falou, né? Levar o espalhinho Levar o espalhinho Levar o espalhinho Jogo Com essa barraca aqui no domingo 200, né? 200, né? 200, né? Não custa ruim, né? Top, hein? Aí, galera, ó Mais um banquinho aí Do Rodrigo Caveira Joguinhos aí A partir de quanto? Joguinhos PS3? A partir de 20, ó Esse aqui é quanto? 30 30 GTA 4 Tem o Sonic também E esse Sonic? 50 50 Da hora esse Sonic Tem Resident Tem o famoso P&D aí Que não P&D P&D 2 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 Jogos de Super Nintendo também Mesmo esquema, né? Aí tem o Nintendo 64 Quanto tá o Nintendo 64? 250 com pratinho No Xbox? 400 também com pratinho Aí tem ali também, o Play 2 Ele também é 100 reais Tem o Master ali, ó, 120 120, tem o DS aí Também, ó, 400 na caixa Uma vozinha dele Play 2 ali, ó, 250 também É um jeito ali, ó Bastante coisa aqui na banquinha do Rodrigo Caveiro Aí, galerinha, ó Jogos de PS1 aí, ó, 3x10 Tecno 495 Mortal Trilogy Mega Man, é bastante jogo bom, galera Agora tá pra Dreamcast também, o Tecno 2002 Tô começando bastante coisa na feira agora De jogo de Play 1, obviamente não parecia tanto assim, não Aí, serve essa turma aí 50 reais, ó, tá funcionando Liga da imagem Daí aviso aí também a 70 O Nintendo 64, assim, por favor, só a cabeça 80 Só a cabeça 80 Só a completa aí, 250 Aí tem as fitinhas também aqui, ó Da One Combo 70 E o Steak 70 Controlinho de Xbox 80 Ó, tem o adaptador de 250 Aí tem os joguinhos também de Play 3, ó 35, 40 Ó, tem jogos de Xbox 360 e 20 Play 3 também tem de 30 Tem bastante coisinha na banca, né Ó, jogos de 64 também, ó A partir de 30, 40 Tem os Cowboy também de Super Nintendo 20 Ó, tem o Game of Thrones aqui também legal, ó Esse Game of Thrones aqui tá quanto? 30 Então, ó Aí tem os joguinhos também de Super Nintendo 30, 40 É isso aí, galera Hoje tá boa a feira, hein, mas Bastante coisinha, galera Aí, galera, ó Acabei de fazer um rolê com o Fernando Peguei um Play 2 dele aqui E um cabo de Dreamcast Vou fazer um Vê se o Pega agora em casa, né A gente fez um rolinho aí da hora Aí eu vou mostrar as outras coisas dele aqui, ó Tá saindo quanto o 64 aí, Fernando? 250 vai embora, Fábio Olha, caramba 200 vai embora Não tá funcionando? 250 é porque não tá funcionando, né Caramba, tá muito barato, mano Olha, galera, 250 com controlinho, fonte Original Tem um cabo também? Não, tá com o RF, né Tá com o RF Por isso que eu tô pedindo E esse outro 64 aqui? E esse outro aqui? E esse outro 64? 200, Fábio, vai embora Também com o RF Com o RF também Aí tem umas fontes aqui E essas fontes aqui? Essas fontes? É Essa aqui 40, 40 Essa daqui 50 cada pra ir embora Beleza E esse Master aí? 120, Fábio 120, galera, ó, funcionando E o do dia do Sony Olha, galera Esse preço bom aqui do Fernando, hein E as fitinhas de Super em 64? Essas aí tá 80 cada De 64 Esse aqui é a Everdrive do Mega Tá 180 Certo 70 20 Beleza E esses Mega aqui, mano? Essas daqui 120 Funcionando também? Funcionando, só que tá sem o cabo AV, mano Ah, tá Tá sem o cabinho E os outros aqui, esses de 43 jogos? 120 também Funcionando também? Isso bom E esse outro? Tudo 120 Isso aqui é mais só a cabeça, né? 50 a pouco, foi embora Beleza Olha a hora, hein, galera Ó, o banquinho do Fernando Bastante coisinha No preço, tá um preço bom, galera Não tem que reclamar, não Preço tá legal Tendo ver se minha corra tá bonita aí, ó Show de bola Salve, galera Fabio Game na área Galera, vou mostrar pra vocês Os itens da caçadinha aí Da Vila Mara Parte 2 aí, ó Tinha deixado parado aí o vídeo Vou mostrar pra vocês, ó Como é que tá Seguinte, ó Peguei esse play aqui Esses jogos, ó Tickle Fighter 96 São joguinhos gravados, né? E 12 jogos Ó, tem memory card Controlinho paralelo Ó, os joguinhos gravados Tickle 96 E o Hakusho E o Hakusho Que burro, dá zero pra ele, olha Street Fighter Tekken 3 Twitch Metal Crash 2 Crash Bandicoot Hugo Vamos ver, é bom demais, ó Verhali Esse aqui também Acho que sai pro Dreamcast também Winning Eleven Tekking 99 Marvel Super Heroes Todos esses jogos aqui Veio essa Esse post aqui Esse quadro aqui do Naruto Também Essa revista aqui, ó O papai falou Tá tudo funcionando Eu já coloquei aqui no atual Pra ver se ele liga Ele ligou, né? Se der a luz Agora vamos ver se vai funcionar Primeiro Esse aqui foi o rolo Que eu fiz com o Fernando Peguei um Playstation 2 com ele Já dei um talentinho aqui Uma limpada Tava bem oxidado Até tirei o Leitor As coisas aqui Tava muito oxidado Tirei Já deixei com o cabinho Já instalado Também peguei com ele Um cabo de Dreamcast Vou deixar aqui na mesa Já no jeito Que depois eu vou testar O Dreamcast Pra vocês verem O cabo Se tá funcionando ou não O console aqui Tá ligado Tá aceso Vamos ver se tá funcionando Deixa eu mudar a chave Aqui pro 2 Peraí Peraí Liguei, ó Entendeu a luz Tá fazendo um barulhinho Aí, ó Mas deu imagem Acho que é da ventoinha, galera Vamos dar um Um jeito lá Que eu dar a limpada Vai saber que aconteceu Olha o barulho Que ela tá fazendo Vai tá funcionando Tá dando imagem Conforme ele falou Tá dando imagem Tá certinho Vou desligar aqui E vou colocar o cabinho Aqui no Playstation 1 Entriga, meu filho Vamos lá Deixa eu colocar aqui Deixa eu apertar o pause Colocar o cabo Vamos, galera Continuar Peguei o joguinho aqui Do Marvel Da Street Fighter Tá meio ruimzinho Aqui de fechar Aí Ó o lado da peste Que eu dei Vamos ver se funciona Dei imagem Aí, ó Leu o jogo de primeira Rapaz, falou que tava Funcionando mesmo De confiança Sempre pego uns joguinhos Que ele lá de PS1 Os jogos dele Tem uma gravação muito boa Assim, a maioria dos play Que eu pego Roda de bons jogos dele Jogos muito bons Vamos ver se vai sair Dessa tela, né Aí, ó Funcionando Nem travou Vamos ver se os botões Funcionam aqui Bora, meu filho Aí É, leu, né, galera O importante é que leu Aí, ó Beleza? Vou Já mostrei os jogos, né Já mostrei tudo aqui Peguei um controle Também de De PS3 Deixa eu focar aqui Pra vocês Aí, ó Controle de PS3 Vou fazer o teste também Vou fazer o teste do cabo E o controle de PS3 Vou tirar esses dois aqui E fazer o teste Aí, ó Funcionando, tá, galera? Não travando nada O leitor tá muito bom É isso aí Aí, galera Continuando aqui Ó, o controle de PS3 Tá acendendo Mas ele não tá Não tá conectando Ó, o Play tá ligado Mas não tá mexendo nada Já apertei aqui no meio E tal Ele desliga Depois eu vou abrir Ver se pode ser Alguma coisinha Básica, né Vou deixar aqui Vou testar também O cabo de Dreamcast, galera Ó O cabo já tá conectado aqui Vou tirar aqui Vou desligar o Play Deixa eu desligar Tirar o cabo aqui E aproveitar Instalar o cabo aqui Vou instalar o cabo Já volto com o vídeo, tá, galera? Aí, galera Eu instalei o cabo Vou ligar aqui Só pra vocês verem a imagem Ó Aí, ó Funcionando O cabo certinho É isso aí, galera Passadinho aí Valeu a pena, hein, mano? Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o seu like Bora continuar aí Nas caçadinhas Do Faro Gamer Siga os canais parceiros Também Chavô Retro ArcadeCast Rodrigo Guerreiro É isso aí, galera Tamo junto Até a próxima Não esqueça de se inscrever, hein, galera Ah, e também A parceira da Carol E Sublimação, tá? Segue no Instagram É isso aí, galera Tamo junto Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri